Não, é natural, é natural. É cheiro natural, que isso? É cheiro natural. Vixe, que isso. Os adorantezinhos não rola também, não? Ah, eu uso, mas não tem um cheiro ruim, não. Tem não, tem sim. Tem não. Não, pode crer coisa boa. Qual é teu nome? Meu nome é Coralina, mas pode chamar de Cora. Cora? Cora. Cora? Cora? Isso, Cora. Ah, pode crer, da hora. Pô, o nome é Manami. Não quer me matar e tudo aí. E seu nome? Manami? Chamou de Randon. É. Pra você, meu amor. Ah, então prazer, meu amor. Xingou você também, viu, Xaxei? Entendeu? Aí. E aí? Fala baixo que essa aqui quer ficar comigo e eu rejeitei ela essa pauzinha, entendeu? Eita. É. Aí não, demora então. Pô, vai ter que ir lá em casa, mano. Aí é triste. É, foda. É, eu vou ali então na casa do meu amigo aí, em qualquer hora, e nós se tromba aí, demora então? Beleza. Tranquilo? É isso. Tranquilo. É isso. Vou abastecir a minha foto aqui no post aqui, ó, no Vanilla aqui, velho. Isso aconteceu antes.